Oi, como foi a festa? Dez. Ele tá com casaco de mulher. É. E tá bêbado. Somos bons pais. É, somos bons pais. Meu nome é Simon e eu sou como você. Eu tenho uma família normal, ótimos amigos, colégio típico. Sabe que não pode passar mensagem no corredor? Qual é? Os alunos não podem ficar no Tinder. Só eu que posso. A minha vida é ótima, mas eu tenho um grande segredo. Oi? Você já viu o post de novo? Sobre o gay incubado do colégio. Quem você acha que é? Caro Blue, eu sou como você. Ninguém sabe que eu sou gay. Caro Simon, é bom saber que tem outro cara na escola com o mesmo segredo. Quando percebeu que era, caro Blue, foram muitos detalhes. Como a minha primeira namorada. Eu tô me apaixonando por você. Eu já volto. Não foi o meu maior orgulho. A sua tá tomando bebida alcoólica. Estou indo pra aí, mamãe. Simon, você contou pra alguém? Não, Blue. Eu não contei pra ninguém. Anunciar quem você é pro mundo é assustador. A Abby é a maior gata. Só não faz o meu tipo. Não por ser negra. Eu adoro as negras. Assim como eu adoro todas as mulheres. Caro Blue, não é justo que só os gays tenham que assumir. Por que hétero é a norma? Eu preciso contar uma coisa. Sou hétero. Gosta de mulher. Quer me matar? Eu gosto de homem. Vale a minha Deus, Jesus. Simon, olha seu notebook. Alguém vazou seus e-mails no blog do colégio. Desculpa, Simon. Não vou escrever mais. Eu é que devia ter decidido quando, como, pra quem e o jeito que eu ia contar era pra ter sido um lance meu. Eu estou destinado a gostar de uma pessoa só, a ponto de me sufocar. Eu também. Eu também. Eu podia sentir você prendendo o fôlego. Você ainda é você, Simon. Já se apaixonou? Eu não sei. Eu acho que sim. Caro Blue, posso não saber seu nome nem sua aparência, mas quero achar você. Eu cansei de viver num mundo onde eu não posso ser eu mesma. Você namorou comigo porque eu tenho cara de homem? Não, na verdade, eu terminei com você porque você não tem cara de homem. Ah, que bom. Valeu. Disponha. Disponha.